Salve, salve, guilda, sempre bem-vindo ao canal Madduk React E o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é do canal do Mugiwara Mais um vídeozinho aí de One Piece, agora é One Piece Só Que Fumado Parte 3 Bora ver então, já trouxe os anteriores pra quem quiser dar uma olhada aí Ou procura na playlist aí do meu canal, do canal do Mugiwara, o React canal do Mugiwara Ou procura no YouTube, né, Madduk React, canal do Mugiwara e o nome do vídeo Ou alguma coisa assim que vocês vão achar Ou dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, porque eu trouxe bem perto do momento do lançamento Então tipo, não faz muito tempo que ele lançou, então não tá muito longe Dá uma procurada aí que vocês vão encontrar, quem quiser acompanhar as vídeos anteriores Se vocês deram mais alguma indicação de algum outro vídeo, de algum canal pra gente assistir Não esqueça de deixar aí nos comentários pra gente assistir Espero que tenham gostado do React aqui do canal Não esqueça de deixar um like aí também pra dar um apoio Que é bem interessante pro vídeo tá impulsionando E tá dando sempre um apoio pro canal aqui, tá crescendo cada vez mais E eu podendo entrar trazer conteúdo cada vez melhor pra vocês Sem mais enrolação, bora pro vídeo play Olá E ó, e tamo aqui pra dar uma zoeada no capítulo 3 de OniPS Paris Esse é o último capítulo Mas é o último capítulo que tem disponível no site Opetz Porque dando uma pesquisada eu descobri que tem mais 4 capítulos espalhados por aí E pelo visto eu vou ter que catar um por um para trazer bem um vídeo aqui Voltando pra história, dessa vez é o Guaxininho que inicia Guaxininho Guaxininho é só Eu vou cair O Timber quase cai no quadro debaixo do mangá E o Sop aparece Falando que a história de hoje vai ser a do Momotaro Quebrança a terceira parede O Momotaro Sop entrará em ação O Sop não aflará como o Momotaro Ele representará o macaco E em um certo lugar O Garpi e também a da Dunk estão tendo uma conversa civilizada Ei velha pateta Eu preciso de chá pra beber junto com as minhas bolachas Desça a montanha até a cidade e traga um pouco Oxe, tá maluco Cara, essa velha é bem velha, minha mãe Depois disso o Garpi foi pra floresta cortar lenha E a Dadan foi pras montanhas se tornar bandida Daí do nada passamos a acompanhar a caminhada da Gomu Gomu no Mi Que tá boiando no rio E caso ninguém encontre vai ser o fim da história Alguém por favor ache em Almano Então a história vai acabar Ninguém encontrou e a história acabou Eu tinha sido o melhor ir ver o pé, né? Avento zoando Quem encontrou ela foi o Ace e o Sapo E nessa versão as Akuma no Mi são maiores que a cabeça de um cearice Que cabe até uma pessoa dentro Sem pensar duas vezes O Sapo e o Ace lacraram a fruta com o Luffy dentro e devolveram pro Omar Seus desgançados me tirem daqui Como assim? Depois disso os caras tiraram ele de lá E o objetivo do Luffy nessa história não é se tornar rei dos piratas não E sim caçar demônio quando ficar maior O Ace dúvida disso o Sapo ri E do nada os caras tiram um cochilo Como assim? Os três igualzinhos à história principal decidiram ir pra floresta Caramba nessa história eu nunca tinha visto velha Caramba nessa história eu nunca tinha visto velha Levaram o soco do garpe pra ganhar resistência E também encheram no bucho Por fim brindaram copos de saqueza e se tornaram irmãos Os anos passaram voando e finalmente chegou o ano que o Luffy vai em sua jornada para derrotar o demônio Mas pra derrotar esse demônio ele precisa de um cão O cão será Soro ou Macacusope E o Faizão Mulher em Ango do Sanji Esses serão seus companheiros certo? Errado de Oper Os companheiros deles serão os próprios almirantes Caramba Como assim? Quem é o roteirista dessa história? O responsável é mais maluco que o protagonista desse desenho Como os almirantes não ia ter graça Ia ser muito fácil então o Luffy foi procurar outros membros Primeiro foi o cachorro Bora já me decidir Você vem comigo Não é você que decide as coisas aqui Você é chamado de caçador de piratas não é? Sim, por quê? Então eu sou o caçador de caçador de piratas Os dois ficaram em quebra-pau miserável E graças a Nami O cão Zouro se juntou a jornada do Momotar O cão Zouro não tinha queijo isso O ele Ouvi dizer que estão recrutando alguém Para enfrentar o demônio com você, certo? Bem, eu não vou rejeitar Se vocês quiserem me recrutar Não queremos Porra Depois disso eles ficaram no maior bate-boca E graças a Nami eles conseguiram se resolver de novo E agora é a hora de recrutar o Faizão Que é o gado do Sanji Ele recusa Porque o grupo não tem nenhuma mulher Mas aí o Osop fala que é para resgatar uma dama Que foi sequestrada pelo demônio Aí ele assenta na mesma hora sem pensar duas vezes Grupo formado então partiu viagem A propósito Quem é o demônio na ilha dos demônios? E eu sei lá Nossa, mano O demônio deve ser chover Chegar lá e descer o cacete em todo mundo E ainda Quem será o demônio na cabeça do OZ Indicando que ele é o demônio E também ela é igualzinha A Onigashima Em terra firme Quem eles encontram largados lá É a Lola E também aqueles dois Será que o caidou Que ele é engraçado? Os zumbis Que pro Zoro não deu nem pro caldo O Zoro é legal demais O Zoro Tarde 100% confirmado Depois do Zoro derrotar os zumbis A Lola agradece por ter sido salva O Zoro Tarde deve ser o Mugiwara Pede para eles derrotarem o OZ Que em troca vai dar a sua mão em casamento Não queremos Obrigado Pô, valeu o Sanji que isso Aí também que a situação está difícil Não vai me dizer que é ela Sim, é ela mesmo O quê? Eu disse dama E não Uma linda dama Veja bem Você não tem que mandar matar uma desgraça dessa A técnica que você usou mais cedo é excelente Mano, se o Sanji deu um fora, mano Nossa, velho Desiste da vida, velho Não casa comigo Eu já disse que não vou casar com você Que horrível E mesmo depois de jogar seu charme em mim Quando foi que eu fiz isso? Quando você olhou pra mim Você estava piscando O quê? Tá maluca? Eu não estava piscando não Parabéns pelo casamento Eu pensei que ele estava piscando esse tempo todo Depois desse pago Os caras começaram a sentir dor de barriga Por causa dos bolinhos que o Luffy deu para eles Os bolinhos foram esses aqui Eles foram envenenados Porque antes da Dadan enrolar os bolinhos Ela cuspiu na mão Daí os germes se misturaram e contaminaram o bolo Nossa Graças ao chifrudo do Magalhães Ele é imune E agora o Luffy se lascou Porque ele vai ter que lutar contra o OZ sozinho Na última vez que o Luffy lutou contra esse cara Ele estava naquele modo cheio de sombra E a luta começou O Luffy tentou acertar um golpe nele Mas o OZ desviou Daí tentou uma chinelada Mas falhou miseravelmente Mesmo o OZ sendo grande Ele é extremamente rápido Droga Eu tenho que ajudar De alguma forma E olha pra mim Tem um monte de carne lá Aqueles paráxicos Uma abertura Agora é sua chance Luffy O plano não deu certo E quem foi a armadilha foi o Luffy Depois de ter recebido todos esses ataques Ele ficou acabado E quando o OZ ia dar seu último ataque Chegou alguém para ajudar E eu vou te dar 5 segundos Para você tentar adivinhar quem é 1 2 3 4 E 5 Se você falou o combo do Robi e o Luchi Tu infelizmente errou Quem chegou para ajudar Foi o Portigas de Oco E também o Sabo E com esses 3 juntos Até ganhar na Mega Sena Fica fácil Ah Vocês dormiram do nada Isso é por causa do meu Haki do Rei Para de mentir galhudo Depois disso os 3 foram para cima O Luffy usando seu elefante O OZ usando o poder da Mera Mera E o Sabo usando seu Kami PTC Só ficou olhando o mesmo Daí o Luffy e o OZ jogou ele longe E foi assim que eles venceram o demônio OZ E ficaram com todo o ouro da ilha Vamos fazer um churrasco com esse tesouro Tá maluco Esse tesouro vale uma boa grana A gente não pode queimar ele assim do nada Se a gente fazer com carne vai ser bem melhor Dois cabeças de ventos Só podia ser filho dos demônios mesmo Ei pessoal Eu tava tão preocupada Com o tesouro Ainda bem que eu cheguei a tempo de vocês gastarem tudo De qualquer forma esse tesouro é todo do Sunny Vamos Mexam-se E tragam eles a bordo Talvez eles tenham derrotado o demônio errado É verdade E acabou Dizem que o ano tá sendo baseada nessa história Não nessa que foi contada agora E se na verdadeira O Momonosuke seria o Momotaro O Marco Faizão O Luffy o Macaco E o cachorro seria O corno do seu pai Seria sido melhor ver o Pelé Finalização Vamos ver Você que deveria ser o Macaco É só ver o seu nome Cala a boca Eu que sou o protagonista dessa budega Faz sentido Faz sentido Muito bom Muito bom Ele falou que tem outras partes Vamos esperar aí pra ver Ele vai trazer provavelmente Ele tem feito bem frequente essa parada De um bissoque fumado Em partes Tá ligado Já tá no terceiro Acho que Deve ser um quadro até que ele desenvolveu Pra fazer de uma forma que ele gosta De fazer o tipo de vídeo Que ele queira fazer Tá ligado Porque eu sei que o Munguara Uma vez comentou Acho que ele não curte muito Fazer vídeo de mitagens Apesar de eu saber Que é o tipo de estilo Que dá mais certo Mas esse estilo aqui também Dá bastante certo Aparentemente Pelo menos eu gosto Por exemplo Se você gostaria de saber O comentário de vocês Se você gostou desse tipo de vídeo Ou preferem mitagens de um bisso Alguma parada mais assim Comentei com vocês A minha opinião de vocês Espero que vocês tenham gostado Do meu react Se tiverem mais uma indicação Comentem Se tiverem gostado Não esqueçam de deixar o like Inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou